MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL se você for a brilhante, se você for a prilha, se você for a brilhante, se você for a brilhante, se você for a brilhante, se você for a brilha. Nós vivemos em 21 anos, nós vivemos no qual os brilhantes do nosso brilhante. Apenas muito fácil Apenas a engenharia da barra E esses barra Apenas o que vocês podem fazer Então eles dizem que o barra E aí dê o telefone pra ele, eles estão fazendo pacotes. Eles fazem o médico na hora. Você não é o médico? Eu não sou o médico. O médico está sentindo. O médico está sentindo. O médico está sentindo isso. Sim, sim. Não quem faz nada. Quem não quer fazer nada. Não faz nada. Todos os temas que falam no médico. Se� é muito difícil. É difícil, certo, sem um tempo. Então o báhcsia sabe, o báhcsia tem um pouco de barato feito, com os animais, o da verdadeiro, o corpo e o que a rica é sempre para casa. Nossos anos que caramba, o bácsia, o café, com informações e que o cháil, nós temos nosso bácsia nos com o barato, tudo isso é importante, tudo isso aí e tudo bem, tudo isso é importante. Eu estou fazendo isso aqui, nisso é que eu gostaria que eu gostaria de fazer isso. Não sei. Temos que eu gostaria que eu gostaria que você gostaria de fazer isso. E eu gostaria de fazer isso. E aí? Nós estamos fazendo isso, nós vamos fazer isso. ... ... ... ... A minha pergunta é que eu acho que é um bebê, é um bebê. A gente vai ver, bebê é um bebê. Os bebê são um bebê, um bebê. O bebê é um bebê. É um bebê ou um bebê? Eu com certeza. É um bebê, é um bebê. Esse bebê é um bebê. Mas tem certeza. Mas o quê? Você pode escolher a sua folha, mas podemos escolher. Mas você não faz a sua folha depois? Então é o que você faz? Por isso que você conversar com a sua folha, nos vejo ela, quem é a sua folha sobre a folha? A gente não faz nada mais waited. Como você faz quando a sua produtiva a sua folha? Na minha folha, eu não estou discutindo. A minha folha e ela faz uma olhada, não é a verdade. atau o que você lhe desiste eu e o que você lhe lembra para mim um pouco o que você lhe lhe depois se você lhe lhe disse o que você lhe disse o que você lhe disse? então eu me disse agora eu estou dizendo que eu não sei se você lhe disse com o que você lhe disse com o que você lhe disse eu não vou ver O dia 19 e dia 10 de março Não tem nada que fazer Na Slovenia, na Slovenia Open Na Slovenia Open A nossa vida não é branca Não é branca Não é branca 6 medalistas E dar uma palestra Obrigado Então, nos estúdios Na Slovenia Open Na Slovenia Open Na Slovenia Open Na Slovenia Open Normalmente, aqui na Slovenia Onde Kutu Banam Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí eu tive a chance de ter 75 mil reais E eu tive um campeonato O que foi? Como você ganhou no final? O final foi o campeonato E eu tive um campeonato E ele foi o campeonato Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Você está aqui Você está aqui na Slovenia Eu estou aqui na Slovenia Você está aqui na Slovenia Você acha que eles podem felir da doença? Onde você não tem os empregador? Nós, eu, nós, nós temos os empregadores de termercâmese. Por isso eu, eu também tenho a ter minha capacidade e eu tenho um desespero. Assim, vocês também se estão dando nisso. Eu deixo mais ab сер a minha família. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL o que é o campeão? E aí o que é isso? mas a mulher pra quem se vê para o que é isso Não sei. A mulher pra quem se vê deve ser mais importante Mas para você A mulher pra quem não é A mulher pra quem não é Não sei Então, como você diz A gente pode fazer isso A gente pode fazer isso Então, eles podem fazer isso Agora, a gente tem uma espécie de amor Agora, eu tenho um trabalho Eu tenho um trabalho com o pai Esses com os jovens Eles vão pegar os jovens Eles vão pegar os jovens Eles vão pegar os jovens Não sei o que é Porque eles vão pegar os jovens Tem um colo, um colo Você pensa que é o seu pai Você está comenta Você está comenta Você está comenta demais para fazer isso Você está comenta demais Eu não sou o nosso pai Eu sou muito bem Eu sou o seu corpo Eu sou o corpo Eu sou muito especial Por isso Eu sou muito especial A mesma coisa Eu sou muito especial Eu estou preso Eu já fiz o esporte E vou continuar a fazer o esporte Quanto tempo você tem que fazer o esporte? O esporte foi 7 anos Então eu vou fazer o esporte Obrigado, eu vou começar a fazer o esporte Você é muito bom Mas você tem que fazer o esporte Você não vai ter mais um gap Você sabe o que você tem que fazer? mesmo assim, eu sou a medalha, com a primeira vez, para quem é a melhor que eu sou um campeão, então, muito bom Eu vou fazer isso E aí, eu sou um campeão da criação Você falou que o nosso estúdio é o seu estúdio Eu o meu trabalho, eu fiz um trabalho Eu fiz um trabalho de Bachrishkan Nós souhamos com a gente para o teatro Tukruxana Você foi o Batrachan? Sim, eu sou o Batrachan Ele foi acima, eu fui até o turno de batido E ele disse que ele era o chão O dia foi o chão O chão foi o chão O chão foi o chão O chão foi o chão Qual é o rej�? Qual é o mundo? Qual é o mundo? o rej� foi o 4 e 6 fevereiro Rabat Chakr A primeira semana O que foi? Amém. Mas Aumad Aumad, o Zafar, o Alten-Meader Aumad, o Zafar e a Pechão Quintos que queremos Quintos que queremos Eu estou enviando a uma luta Nós não temos a comunidade Ainda não estamos aqui Então Agradar com a Bakhri A Máqurisa, muito obrigado Obrigado, pessoal. A gente é um abraço para o nosso grupo de pessoas. Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos. Obrigado. 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 é o meu filho 不能 ser Então eu te deixei pra pôr mas eu estou aqui em um pé pôrre para nessa eu estou terminando ем eu não estou lendo mas eu estou aqui, mano, cure-se isso é preciso isso não é uma opção mas não é preciso isso é preciso agora é? mas nós temos é isso isso é um problema você está fazendo o nosso trabalho? Sim Se você quiser, eu tenho que ter uma garantia de um dos milhares. Eu tenho que ter uma garantia de um dos milhares. Eu tenho que ter um milhares de um milhares de um milhares. Não é, senhor. Se você quiser, eu não vou. Amém, meus amigos, hoje é um show de mtv. O nosso programa é um grande do povo. O nosso coração é um bom. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim, sim. Porque eu tenho um salão, porque eu tenho uma doutora para mim, e se você gostar de fazer um salão, eu vou fazer um salão de outros. Eu vou fazer um salão. Sim, mas eu acho que é um salão. Sim, eu sou um salão. 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 Então, esses dois... Vamos... Vamos fazer essa colher... Vamos... Vamos... Eu para vocês... Viver mais uma coisa é preciso... Isso... Porque vocês estão fazendo... Eles estão sendo bíblicos... Nos contornos... Isso vai estar ainda... Eu… Eu procuro... Não... Oh... Tô... Então... Eu estou com os maisons... Para ser rara de segurança... Esse é o seu objetivo... という... Mas, se dizer, é uma grande coisa, sim? Claro, de fato. A gente se vê, se faz uma pessoa que vive em casa, a gente não tem um grande organismo muito boa. Mas, eu não estou falando de mais longe, eu tenho que dar uma opção para a força. Eu tenho que dar uma opção para a população. Eu tenho que dar uma opção para os nossos funcionários de hoje. A gente sabe que eles nos Majoram Mas eles se pesquisem Eu trago A gente não consegue Ele está em um desafio A gente não tem um desafio Ela está feliz Você fala que se mexe Não, mas você quer Mas isso se faz Ainda mais uma vez E uma coisa O que é que é que eles fazem as pessoas que estão novas E eles fazem as pessoas que estão novas Ela é a pessoa que está aqui Ele tem que ter a vida Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Tudo bem Porque você vai ter uma dourada Você vai ter dourado Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Por que os sanguem? Se for deCLES que... Mas, essa é uma coisa que você acha... Você já conhece essa história? Você já conhece um papel? Você acha que você conhece? O que você acha? Você acha que você quer dizer alguma coisa? Eu acho que você... O que é isso? Eu acho que é um fã, mas eu quero atender O que é isso? Eu até vou! Eu já conheço todos os outros Um e-mail Um e-mail é um e-mail Eu sou um e-mail A minha escrita é um atuação Eu sou um atuação Eu sou um homem Se alguém for 2 horas e fazer uma coisa para me fazer o mais de 4 horas Eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu queria fazer o que eu tive O que eu faço Porque porque eu não estou de nadar Eu fico muito Eu saquei No lugar dessa İ Eu tinha desconto Antes eu não sei Eu não sei Eu gostei Mas você use o que vai levar a sua vida? Então eu te importe Eu gostaria de fazer uma obra de arte Eu gostaria de fazer a arte Eu gostaria de fazer uma obra de arte Eu gostaria de fazer o artes Eu estou fazendo a minha obra, eu estou fazendo a faculdade de Torrinci Eu estou fazendo a faculdade de registrar E quando se tornando a obra, a obra e a obra A obra e a obra A obra é dramática A obra é dramática Obrigado Por isso que o movimento, o pessoal, ou seja, o nível profissional é muito importante para fazer o movimento profissional Muito obrigado Se você gostar de fazer o movimento profissional A gente quer que você seja muito importante Você quer que você seja um personagem, um personagem, um personagem ou outro personagem Se você quer que você seja um personagem É claro que é o que você quer dizer Eu quero dizer que você pode ver esse resumo Eu gostei, mas eu gostei Eu gostei, mas eu gostei Você é um ráxio que você escreveu E o nome do YouTube O nome do YouTube O nome do Zain Zain O cara do ráxio É, o cara do ráxio O nome do Surnay É o nome do Pétterburgo O nome do Pétterburgo Aqui é o dos erros de Petterburgh Eu sou a palavra para o grande prêmio Você é o grande prêmio? É uma grande prêmio Muito bom Você quer fazer essa palavra? Sí, ela é É uma pessoa que estava sentindo Nós sempre conseguimos fazer minha roupa que isso era mesmo Você fez uma palavra muito bom Mas Mas o que é o que é que é que está no esporte É um toque Um toque Um toque Um toque Um no esmanguete Ainda Apenas uma coisa que eu acho Um balote do seu trabalho Horeografia do seu trabalho Mas Ozebque 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 Por favor Um complemento Por que o senhor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Feliz Dilaram O que você quer fazer? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ok? Então, cancer Microfone Música Ráx A mesa Ok Apenas, você pode fazer a minha resposta E a resposta O que você quer fazer? Eu vou fazer isso Música Háraket E o que você quer? Ráx Ráx Eu vou fazer isso Vamos continuar Hává 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 Eu como eu fiz Eu não fiz o trabalho Hává 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 Você pode ver esse livro? Sim Então você pode ver O que você quer ver? 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 Concerto Tadbir Minidisc O costume é que você quer ver? O que você quer ver? Phonogram Phonogram Tadbir Vamos continuar Vamos continuar O que você quer ver? O que você quer ver? O que você quer ver? Não tem nada Apera 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 Somos Scuba Poir Somelhote Miquiman Zaman Oca Apera 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 Ok O que você quer fazer? Gastron A gente vai sair A gente vai sair A gente vai sair Digações A gente vai sair 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 Agora vocês vão sair Eu irei Todos os palavras Obrigado Então vocês gostaram de fazer isso. Eu gostei de vocês. E Dilaram khan, vocês vão se tornar um bom. Eu vou fazer o fim. Eu agradeço. Nós vamos para vocês. Vamos para vocês. Eu vou fazer isso. Vamos para vocês. Vamos para vocês. Amém. 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 Amém.